Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje nós vamos produzir, não vai ser live de papo, hoje é produção, então se você está chegando, sejam muito bem-vindas. Boa noite para vocês, me fala se o som está bom, como que está, se dá para ouvir, vai me falando aí. Oi, boa noite Luana Alves, Amanda, Ana Cláudia, Gisele Costa, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje nós vamos produzir, eu e a tia Mayara, na hora que ela chegar já vou chamar ela para cá. Boa noite Amanda, nós vamos produzir duas lembrancinhas do dia dos pais. Então, os moldes estão lá na minha bio, se você ainda não salvou, corre lá salvar. São esses dois aqui que a gente vai usar hoje, esse e esse aqui, tá? Boa noite tia Rita, então se você ainda não salvou, corre salvar que dá tempo, porque a gente vai recortar, vai conversar e vai riscando, vai dar tempo de vocês fazerem junto com a gente, tá bom? Bom, boa noite Ana Cláudia, tô esperando a tia Mayara chegar para a gente convidar ela e eu já separei aqui uns retalhos, a gente vai usar retalho preto, eu peguei uma EVA azul, uma EVA verde, né? Aí vocês escolhem as cores para o dia dos pais, pode ser amarelo, vermelho, os retalhos que vocês... Ah, ela já chegou, vou te chamar tia Mayara. Vamos lá. Chegou, bora lá. Bora lá que hoje a gente vai trabalhar. Deixa eu ver se ela aceitou. Tia Mayara, aceita meu convite. Ó, nós vamos usar também fita de cetim. Eu tenho essa aqui preta, pode ser de qualquer cor, tá? Nós vamos usar um furador de um ponto ou furador de papel, tá? Vamos usar o lápis para riscar a tesourinha. A cola, eu vou usar cola quente na minha, mas pode ser cola até que bom de colas... Olha lá, chegou! Olá! Chegou! Olá, boa noite! Tá me ouvindo? Tô! Bom, então... Vamos lá então, ó. Eu vou começar aqui, vamos começar recortando, já tá com seus moldes? Já, já estou com eles, já separei aqui os EVAs também. Tá bom, eu também separei aqui. Então nós vamos usar esse daqui e esse daqui que é o do bigodinho, tá? Isso, tá. Aí nós podemos ir conversando, quem for chegando vai dando boa noite. Quem não salvou os moldes, pode ir lá salvar, tá? Que vai dar tempo de fazer junto com a gente. Então bora começar? Vamos! Deixa eu procurar aqui um filtro para ver se me ajuda. Então eu vou começar. Deixa eu ver se consegue mostrar aqui. Eu vou recortar os moldes, eu vou usar. Nós vamos usar esse e o do bigodinho. Certo. Vamos usar esses dois aqui, ó. Boa noite, Isabel. Ó, nós vamos usar esses dois. Esses aqui são outra peça, tá? Aí vocês podem ir com a tronchinha aqui. Boa noite, Andréia. Sejam bem-vindos. Estamos fazendo peças do dia dos pais, tá bom? Nós vamos recortar os moldes. E já, já a gente começa a montagem, tá? Aproveita. Compartilha essa live. Marca uma amiga, tá bom? Compartilha aí com os amigos de vocês. Comenta aí se tá o áudio bom, se estão ouvindo. Tá dando pra me ver direitinho. Tá dando certo? Tá, sim. O pessoal tá conseguindo me ver direitinho? Eu não estou conseguindo me ver aqui. Mas se vocês estiverem me vendo direitinho... Eu tô vendo metade da cabeça pra baixo. Deixa eu baixar aqui. Ó, tá tudo ok. A Isabel falou. Ó, já cortei a primeira, a trostinha. Essa daqui, gente, é a mais fácil das lembrancinhas. Porque a gente vai furar, né? No EVA e vai amarrar. Não tem nem cola essa, quase. Isso, vai vincar aqui, né? Isso, é só o detalhe do... Que vai por fora. Do vinto. Gente, estão vendo apenas o meu sorriso. Meu Deus! Tá o seu sorriso aparecendo pra gente. Deixa eu ver se eu baixo aqui a cadeira. Ele tá me vendo agora, né? Eu vou ver se eu abaixo o meu também. Porque eu tô achando que tá aparecendo metade. Deixa eu ver. Se melhora aqui. Ah, vai aparecer só o meu rosto. Aqui. Vou abaixar aqui. Aí aparece a mesa. Melhorou. Eu vou terminar de cortar esse aqui. Olá, Pintos Artes Cascavel. Seja bem-vinda à nossa live. Inclusive, vamos dar peças da Aplix hoje. Nas nossas coisas. Como sugestão, né? Vou dar sugestão. Galera, dá tempo de ir lá salvar os moldes, tá? Eu deixei o passo a passo nos meus stories. Tá bem facinho de seguir lá. Ó, os moldes aqui já estão todos recortados. Ó, nós vamos usar essas três peças. Essa daqui. E essa daqui é uma. Tá? E essa daqui é o outro modelo. Tá bom? A tia Mayara tá cortando? Falta muito? Não, já terminei. Tô só terminando aqui a bolinha de trás. Tá, posso buscar? Pode. Então tá. Eu vou fazer essa daqui primeiro, ó. Boa noite, Tâmia. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Ó, eu vou fazer essa trouxinha primeiro. Eu vou fazer no EVA verde, tá? Porque dá pra fazer no verde, no azul, no amarelo. E dá pra fazer, gente, essa trouxinha pra diferentes lembrancinhas, tá? Só mudar o que vai na frente. Eu vou riscar com o lápis. Porque eu sou cegueta. Eu tô riscando com o palito. Como aí? Você risca com o palito? Com o palito. É. Ai, menina, eu não enxergo. Eu sou cega. Eu risco com o palito. Eu tô risca. Me força à vista. Ó, já risquei. Eu vou recortar aqui, tá bom? Tá. Então, eu não consigo fazer com o palito? Porque eu não enxergo. Aí, as vistas. Igual os velhos falavam, né? Tô forçando as vistas. Meninas, os moldes estão lá no link da view, tá? A live vai ficar salva. Ó. Essa aqui, eu acho que é a mais fácil que tem, de todas. Ela é muito rapidinha de fazer. De até... Tá prontinho aqui. Essa daqui, na foto que a gente deixou, tem um coração escrito um pai. Mas, eu trouxe outras sugestões. Ó. Eu trouxe esse aqui, que é um coração da nossa parceira. A Flix Artes Cascavel. Olha que lindo esse coração, gente. E aqui, você pode pôr um pai. Se você for fazer pra outra ocasião, você pode pôr um... Uma flor. Depende do tema. Até pra aniversário, se for tema do jardim, colocar uma flor. Um coração pro dia das mães, dia dos pais, né? Dá pra fazer bastante coisa. Outra opção é esse outro coração, tá? Esses são apliques da Apliques Artes Cascavel, tá? Ela vende prontinho esse aplique pra você. Ou também o óculos do papai, né? Dá pra fazer o coração embaixo, o óculos do papai em cima. Olha que bonitinho. E aí, vai da decoração de vocês, tá? Na decoração que eu postei, tá um coração escrito pai. Aí, vocês podem pôr o coração escrito pai, tá? E também, pode fazer o bigodinho que tá no outro molde. Se vocês quiserem. Vai do gosto de cada um, ó. O bigodinho. Tá bom? Eu vou fazer com o coração. Esse coração aqui que eu tenho. Deixa eu ver se fica legal com o óculos. Acho que o óculos ficaria só se fosse esse aqui, ó. Mas fica bom dos dois jeitos. Ó. Depois que a gente recortou, tá vendo aqui, ó? Tá no formato certinho da trouxinha, tá? Eu vou pegar um furador de um furinho só. Tá? Ou furador aquele normal. Tia Mayara, sabe? Tá travando, não? Não, tá dando pra ali ouvir direitinho. Ah, então tá bom. Ó. Deixa só eu... Aqui, ó, um furo em cada pontinha, tá? Esse furador meu aqui encontra... Acho que não é chupi, deve ter. Não é caro, não. Já tem faz tempo esse. Da Tia Mayara é chique. Qual que é esse aí, Tia Mayara? Então, esse furador aqui, eu não sei nem o nome dele, mas ele é muito bom, porque ele faz o furo, ele coloca o ilhóis e ele também coloca aqueles botões. Bacana. Aquele que fecha, né? De pressão. Isso. É, o botão de pressão. E ele fura bem direitinho também, né? Aham. Ó, eu vou pôr esse coração, aí vocês podem fazer um coração vermelho, normal, tá? Eu vou usar esse aqui, que é do apliques. E vou escrever... Eu vou escrever Tia Amo, tá? Em vez de escrever Pai. Porque às vezes a criança vai presentear outra pessoa, né? Então, eu vou colar com a minha colinha. Colinha instantânea. Essa que eu tô usando é da Alma Super, tá? Eu vou colar? Tem que colar? Deixa eu mostrar pra vocês. Capeta ela assim, você cola aqui, ó. Tá? Porque depois vai fechar e ela vai ficar pra cima. Ó lá, o Jaqueline me perguntou. Furador diferente da Mayara. É aplicador de ilhós, né? Aplica botão. Isso. Aqui é aplicador de ilhós. Ele fura o EVA. Fura o papelão, que eu também já furei caixa com ele. É muito bom esse daqui. E ele também aplica aqueles botões de pressão. Você comprou na internet? Esse aqui eu comprei lá na Magalu. Ah, na Magalu. Bonito. Ele vem um kit. Ele vem um kit com vários botões, ilhós, cores. Ele é muito bom. Olha só, o meu eu tô fazendo diferente. O meu eu fiz no EVA estampadinho. Aqui, quando eu cortei, eu já vinquei pra que ele possa fechar e fique bem... Então, eu dei o vinco aqui. Eu fiz o vinco com a régua. E aí, eu tô usando o giz pastel. Ai, que amarece. Pra ir sombriando. Olha que lindo, gente. De bolinha. Aí, o que é que eu vou fazer? Esse EVA de estampadinho, gente... Ele tem uma tendência a largar quando a gente coloca o giz pastel ou algo pra sombrear ele que vai esfumaçar. Eu costumo esfumaçar com uma lãzinha de algodão e um pouquinho de óleo. Certo? Já foi uma dica que eu já dei lá nos stories. E eu vou aproveitar que eu tô aqui com a Larissa e vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu coloco a minha pecinha. Já risquei com o giz pastel. E agora, eu venho esfumaçando. A tendência é o estampado do EVA sair. Mas, se você fizer com calma, ele não vai sair. Tá certo? É só pra dar... É porque eu só consigo fazer assim, sombreando. Bom, menina, o meu giz sumiu. Sumiu o seu giz? Sumiu! Então, eu faço assim. Fica muito bom. Eu não peguei nenhum coraçãozinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha, gente. Sumiu mesmo. Ah, meu Deus. Deixa eu ver se tá aqui na minha mesa. Eu não tenho um link de coração. Mas aí, eu vou fazer aqui um coraçãozinho na mão e vai dar certo. Ó, já que a tia Mayara tá arrasando, né? Na dica do vídeo, não vou deixar o meu sem giz, né? Eu já colei até o coração. O certo seria fazer a pintura antes, né? Mas, pode fazer depois com um fidadinho aí pra mim. Pode. O coração. Pode, fica bem lindinho. Fica, fica muito lindo. Esfumaçadinho. Gente, eu não tenho um aplique aqui de coração à vista. Então, eu vou fazer o coração normalzinho mesmo, certo? Ó, tô aqui fazendo o meu. Ó lá, a Jaqueline perguntou qual seria o óleo que você usa. Qual seria o óleo? Vamos lá. O óleo, Jaqueline, pode ser qualquer óleo. Óleo corporal. Eu comecei a usar esse de amêndoas aqui. Eu comecei a usar esse. Quando eu comecei a esfumaçar com óleo, eu usei esse daqui. Depois, eu comprei esse daqui. Lá na cogumela. Ele é muito cheiroso. A peça fica uma delícia de cheirosa. Ah, é cheirinho bem fofinho. É, você pode usar aquele olhinho de neném. Você pode usar o olhinho corporal. Qualquer olho que você quiser. Que seja cheirosinho pra sua peça ficar bem cheirosa. Fica maravilhosamente rosa. Gente, ó. Eu já fiz aqui pra ser o giz. Eu vou fazer uns detalhes aqui de... De costurinha. De tracinho. Mas vocês fiquem à vontade. Pode fazer. Se não quiser, não precisa. Tá? Aí vai do novo. De tracinho, meu coraçãozinho. Ficou bem pequeno porque foi a mão livre. Mas vamos lá. Outra coisa também. Boa noite, artesanato negra. Seja bem-vinda. Boa noite. Ó. Aí você não tem um algodão pra esfumaçar. E você gosta de esfumaçar com um pedacinho de EVA. Você pega o EVA e esfumaça assim, ó. É bem prático também. Se você quiser pôr um pouquinho de óleo no EVA, também dá super certo. Ó, aqui já finalizei com os detalhes. Eu peguei um pedacinho de fita. Ó, eu tenho a fitinha preta. E dentro vocês podem pôr bombom. Vocês podem pôr bala. Pode pôr suspiro. Pode pôr várias coisas, tá? Porque ela vai ficar uma trouxinha. E aí o que vocês colocam dentro, né? Aí eu tenho aqui. Eu tenho um bombonzinho, mas esse eu vou usar no outro. Eu tenho um bombonzinho que dá pra pôr. Vou só mostrar. Depois eu tiro pra pôr no outro. Oi, André. Nós fizemos com giz pastel, tá? O contorno. Aí a tia Mayara tem a técnica dela de fazer esfumaçar. Esfumaçado com o olhinho. Mas vai ficar salvo, tá? Ó, vocês viram que eu já fiz? Eu passei toda a fita. Ó. Nos buraquinhos e já fechei. Olha que bacana, gente. E é uma lembrancinha até pra voltar às aulas. Dia das crianças. Porque você pode pôr doce. Boa noite, pedagoga. Nath. Ó. Boa noite. Eu escrevi te amo, tá? Porque assim, na hora que eu trabalhava, a gente não trabalhava muito a palavra pai. A gente trabalhava mais família. Dia de quem cuida de mim. Então, a gente nunca fazia nada com nome de pai. Então, a gente escrevia. Te amo. Ó, tá vendo? Então, dá pra vocês entregarem pra criança, né? Ah lá. A Vicky falou que já tem casamento. É verdade. Eu já fiz pra aniversário de um ano com o tema da galinha. Já fiz pra vários aniversários nesse tema. Então, essa trouxinha, quer ver? Esse molde, ele é prático pra várias coisas, tá? Não é só pra pedir dos pais, não. Dá pra vocês fazerem em várias ocasiões. Olha que bonito. Eu fiz no verde, mas dá pra fazer no azul, tá? No amarelo. Usei o coração da nossa parceira Plix Arts Cascavel. Ela já vende pronto, tá? Se vocês quiserem colocar mais um detalhezinho... Ah, sei lá. Quero pôr um óculosinho. Olha que bonitinho. O óculos do papai. Tem outro coração também, ó. Um outro modelo, tá? Então, vocês viram que essa aqui é uma dica prática rápida pra quem gosta de fazer rapidinho, né? Boa noite, grãozinhos de arte. Cheio de coisa fofa, hein? Dona Anny? Só fazer fofa na sua loja, hein? Ó, eu vou tirar meu bombom daqui, porque eu vou usar na próxima. Mas dá pra pôr... Outra coisa. Até que eu deixei aqui umas balinhas. Ó. Dá pra pôr balinha. Dá pra pôr suspiro. E cabe bastante. Se for balinha, cabe bastante, tá? Boa noite, Joner. Ó. Eu coloquei aqui umas cinco balinhas. Aí você fecha. Olha o meu. Ó. Vocês viram que prático, gente? Eu acho muito rápido essa lembrancinha. Ó, que lindo. Ficou o seu. Tia Mayara, amei. É rapidinho, né? Bem prático e rápido aí pra vocês. Quem tem bastante aluno, esse aqui é rapidinho. Boa noite, Elzy Melia. Vamos pra segunda? Vamos. A segunda, que a mim não é muito difícil. Tem duas peças. Ó. É a gravata. Boa noite, Lu. E o bigodinho, tá? O bigodinho eu vou fazer no preto. Tá? Aqui na V.A. preto. E... Olha lá, já. Isso mesmo. Coisa prática. A professora gosta de coisa prática, rápida, pra fazer no instante. E a gravata, eu vou fazer no cor azul. Tá? Preto e azul. Então, eu vou arriscar arriscando aqui. Tia Mayara, conta um pouquinho aí sobre o seu trabalho, como você começou. Então, eu comecei a trabalhar com artesanato porque eu comecei a contar a história pras crianças na igreja. Ai, que legal. Eu comecei a fazer os recursos visuais, né? Pra contação de histórias. E quando eu ia ministrar nas igrejas, as crianças chamavam. Chegou Tia Mayara, Tia Mayara, Tia Mayara. E aí, os adultos começaram a perguntar se eu fazia pra vender. E foi assim que eu comecei. Ah, que delícia, irmão. E por isso que o nome do ateliê é ateliê Tia Mayara. Sim. E eu amo, né? Porque eu sempre chamo de Tia Mayara. É assim também, nossa igreja? Te chamam de Tia também, Tia Mayara? Chamam. Chamam sim. Ó, já risquei aqui no azul e tô recortando, tá? Clarice é rápida, hein? Então você começou fazendo na igreja. Que legal. Isso, aí eu comecei a fazer e comecei a vender. E quando eu precisei achar um nome pra o meu ateliê, aí eu escolhi Tia Mayara por causa do Tia Mayara. Que o pessoal me chama, me conhecia por Tia Mayara. Ainda hoje me conhece, né? Sim. E também é fácil de lembrar, né? É, só que aí eu fazia mais recursos bíblicos. E agora, há um ano atrás, de um ano pra cá, eu comecei nos pedagógicos. Foi quando eu conheci você. Ah, você conheceu... Qual o material? O primeiro material que eu vi seu foi o painel das famílias silábicas simples. Ah, ele fez bem bacana, né? Pra fazer... Eu vi no YouTube. Eu lhe conheci pelo YouTube. De lá, eu fui procurando e lhe encontrei aqui. Olha só! Eu fiz... É porque assim, eu fazia esse modelo no livro sensorial. Mas eram várias páginas, né? Toda... Cada página era uma família de silábios. E aí, uma cliente pediu Ah, você não poderia fazer essa versão, mas numa página só? Aí, foi que eu fiz só aquele modelo, né? Que é um painel pra... Pra fazer separado. Gente, deixa eu falar uma dica pra vocês. Pra quem não enxerga como eu... Eu risquei o molde do bigodinho no EVA preto usando um lápis de cor mais claro, ó. Tá vendo? Dá pra enxergar bem. Pode ser o lápis branco, lápis amarelinho, pele, clarinho. Pra poder enxergar. Se você é ceguinha como eu, facilita bastante. A Vicky falou, já fiz um livro sensorial. Nossa, muito... Ah, eu amo fazer livro sensorial, né? Vocês sabem que a minha pai chorou. E lá no YouTube tem vários vídeos. De vários... De vários... Modelos... Modelos... Nossa, tem um monte. Porque a maioria que eu tenho, eu postava no Face e postava no canal. A Apliques Artes Coscavela disse que tem apliques de bigodinhos. Ai, eu não acredito, dona Adri. A... Olha lá, dona Adri tem prontinho também, ó. Não precisa nem cortar. Você já compra, ó. Prontinho. Olha que bonitinho o bigodinho. Ó, já cortei aqui a gravata, o bigodinho. Aí nós vamos fazer o acabamento. Pode fazer o acabamento com o giz pastel. Ou pode não fazer. Aí vai do gosto de cada um. Ó. Ele vai ficar assim, ó. Fechado, tá? E o bigodinho aqui na frente. O bombonzinho vai aqui. Aí a gente vai colar um pouquinho aqui, tá? Vai colar aqui atrás, estão vendo? Bem aqui embaixo do bombonzinho. A Anny perguntou se eu comecei com os livros. Isso mesmo, Anny. A vender pra fora eu comecei com os livros. Eu fiz um vídeo. Eu fazia... Eu fazia, assim, lembrancinha. Fazia capa de aniversário. Eu fazia coisas assim... Tá? Pra gente colar água perto. Aí... Eu vi esse vídeo, né? Eu vi esse vídeo. Do livro sensorial em centro. E aí eu resolvi fazer. Né? Luta. E me verá. Aí eu fiz de presente pra... Pra um sobrinho meu, sabe? E postei o vídeo. O pessoal gostou e comecei a vender. Mas eu já vendi, assim, na minha cidade. Aí o livro fez eu vender pra fora. Aí eu comecei a vender online, né? Ó, gente. Já fiz aqui o detalhezinho. Não sei se dá pra ver. Pode sair do que vocês fizerem, né? Ó, no giz preto. No bigodinho dá pra fazer com giz branco, né? Dá. Eu vou fazer só na partezinha de cima. Vamos ver. Ó. Só um sombreadinho. Vou fazer na parte de baixo também. Eu fiz isso aí embaixo. Ó. Fiz o giz também no bigode. Tá? Lembrando que a parte do acabamento é de cada um, tá? Quem gosta de sombrear, sombreia. Quem não gosta, não precisa. Assim, se quiser fazer umas pintinhas na gravatinha também pode, né? Aí vai de cada um, né? O jeitinho que vocês gostam. Aí, eu vou pegar aqui a gravata. Eu vou encaixar o nosso bombomzinho aqui. E já vou colar, tá? Vai colar o bombom já na gravata. Aí vai passar a colinha aqui, ó. Um pinguinho. Eu vou passar a colinha quente, que eu acho que ela vai aderir melhor. Vou passar um pinguinho aqui, ó. Mamãe! Ó. Aqui atrás. Boa noite, Janaína. Me nota. Boa noite, Mara. Acho que tinha travado os recadinhos. Agora que tá subindo. Ó. Tá vendo? E aqui vocês podem colocar qualquer bombom que vocês quiserem. Agora eu vou colar o bigode aqui. Tá bom? Aí o bigodinho na frente. Se vocês quiserem fazer pintinha, pode fazer. Aí vai do bruxo de cada um. Vamos ver umas pintinhas com as canetas da Bic. Vamos ver se tem... Ó, eu tenho essas daqui. São canetas permanentes coloridas. Vou ver se elas pegam no CVR mais escuro. Senão eu vou fazer com o trecho mesmo. Não, 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 não. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar aqui. Eu não... Ah, não quero. Mas eu tenho outra dica que eu fiz. Sabe da onde? Da... Da Lady. Ela deu uma dica. Aqui dentro. Com o próprio giz. Eu vou fazer. Ó. Com a bundinha do giz, a gente vai fazer umas pintinhas. Deixa eu ver aqui. Alguém falando alguma coisa. Esse eu já vi de ovelhinha para dia dos pais. Ah, que legal. A Mara falou que amei. A Elzine. Lindo. Muito obrigada, meninas. Os moldes estão lá no meu link da Bill, tá? A Anny está nos trabalhos também, fazendo caderno. Eu vi, Anny. Que coisa linda. Muito linda os seus cadernos. A Anny tem uma lojinha de papelaria, gente. Tá? Se tiver interesse. Materiais maravilhosos. Ó. Eu tô fazendo bolinhas com o giz. Com a bundinha do giz, vocês vão girar. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Dá uma rodadinha. Faz umas pintinhas. Deveria ter feito aqui também, né? Aqui. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo? É com a bundinha do giz. Vocês vão pegar a bundinha do giz e vai fazer, ó. É pressionar e fazer um círculo, ó. Tá vendo? Muito obrigada, Danitelli. Estão gostando aí? É bem prático as lendancinhas. Vocês viram aqui, ó. A gente já até... A Tia Nayara tá comendo. Terminando? Tá na segunda? Já comendo. Ó, vocês viram bem rapidinho mesmo. Ó. Aqui a trouxinha. Né? Aí vocês podem pôr o coração. Pode pôr o bigodinho. Pode pôr um óculos. Vai dar a opção aí que vocês quiserem usar. Tá? E a gravatinha. Mostra o seu, Tia Mayara. Ó, da Tia Mayara. Vou levantar aqui pra gente fazer uns sprints. Ui. Ah, deixa eu ver. A Mara, meu pai tá do dói e estou aqui no hospital de acompanhante. Ele dormiu e aproveitei para assistir a live. Melhoras pro seu papai, viu, Mara? Deus abençoa e que eles se referem logo, viu? A Fabiana falou show. A Cleide falou lindo. E a Miriam falou oi, Tia Mayara. Olá, Miriam. Menina, vocês viram que rápido? Já acabamos, ó. Tá vendo que prático? É rapidinho mesmo, porque ele entrancinha. Como é bastante aluno, tem que ser uma coisa prática, né? Aí os detalhes, vocês que vão fazendo aí, né? Conforme o gosto. Precisa o print aí. Printa pra cortar. Printa bastante. E depois marca a gente, tá bom? Ó, as meninas estão subindo aqui. Já montei o meu. Amei. Eita, coisa boa. Amei, amei. Eu também amei. Somente quem gostou, manda coração. Pra gente ver se vocês gostariam de trazer mais, tá? André mandou arrasar. Manda coração pra gente ver. É quem tá chamando. Vamos ver quem tá chamando aqui. A Cleide. Vamos ver. Vamos convidar a Cleide pra ver o que ela tá fazendo também. Obrigada, Tia. Amei. Obrigada, Miriam. Ela falou a Meite, ela... Gente, então, ó. Os moldes estão lá no link da B. Vocês viram que é bem prático, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês os moldes que a gente usou, porque eu deixei em vários moldes, né? Tem um outro modelo lá. Ó, esse é esse aqui. Prepara aí, ó, pra vocês verem. Se quiser tirar um print. Agora que tá subindo o coração pra gente. Tá, tá com delay. E esses daqui são esse aqui, ó. Viram que rápido, que prático. Ai, eu não acredito que a Tete só chegou agora. Agora que tá crevendo, você chega. Não digo nada. Bonita. Bonita. Só porque ela não ia ao celular. Ela cobrou o celular novo. Aí ela nem veio ver as amigas. Gente, muito obrigada pra quem ficou. Muitos beijos. Feliz dia aí dos pais, pros papais de vocês. Que Deus abençoe. Como eu disse, lá na escola a gente não trabalhava muito de edu pai. A gente mandava mais pra família. Pra quem cuida de mim. Eu soube que tem bastante casos que o pai não é presente. Então, a gente fala, escreve te amo, coloca frases. Eu preferi colocar te amo em vez de pai. Mas vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? A Cat colocou que tem uma carreira no celular e tava trabalhando. Dona Cat, vamos fazer lá mesmo. Cat. Gente, muito obrigada. Obrigada, tia Mayara. Viu? Eu que agradeço. As meninas amaram as dicas. E vamos preparar pra próxima. Gostou? O que você achou? Achei difícil? Achei fácil? Achei rápido? Facinho. Bem rapidinho. Bem facinho, rapidinho, do jeito que a prof gosta, né? Não pode demorar muito. Quem perdeu vai ficar salto, tá? Beijão. Tchau, tchau, tia Mayara. Obrigada. Tchau. Tchau.